Oi! A paz! Eu sou a Esther. E eu sou a Gabi. Você sabe qual é a importância da luz? Olha, a luz tem uma função diferente em diversas maneiras e diversas ocasiões, né? Sim, por exemplo, a noite. A luz serve pra guiar o nosso caminho, mostrar pra onde vamos, aonde estamos. Exatamente. Já a luz, por exemplo, num filme, ela pode mostrar sentimentos ou até mesmo intenções de um personagem. Talvez, se tem uma luz em um lado e o outro não, pode mostrar que o personagem tem duas caras ou talvez ele tem uma identidade secreta, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E um jantar, por exemplo, a luz serve pra mostrar um aconchego ou um carinho, uma comunhão entre a família, entre cônjuges. Exato. E tipo a luz numa estação do ano. Por exemplo, no Natal, né? Quando chega o Natal, todo mundo sabe que vai encher de pisca-pisca pra decoração. E luzes coloridas, né? Quando chega o Natal, todo mundo já sabe que vai brilhar muito. Exato. Esther, na nossa vida, existe alguma luz? Com toda certeza. Olha, pega aí sua Bíblia e abre lá em João 1, 4 ao 5. Ele diz assim, ó. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não aleataram. Então, aqui tá dizendo que Jesus é a luz. Porque se você ler o capítulo de João 1, você vai perceber que aqui estão falando de Jesus. E ele é a luz da nossa vida que ilumina o nosso ser, que ilumina todo o nosso dia. Que nem tá escrito em João 1, 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. E olha, quando a gente é iluminado, quando a gente recebe algo bom, eu acho que a gente sempre tem a vontade de espalhar e de falar pras pessoas o quão bom foi aquilo que a gente recebeu. Então, em João 1, 7 ao 8, diz assim, Ele veio como testemunha para testificar a cerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. E esse ele que está dizendo é João, que foi escolhido por Deus pra poder testemunhar e dizer pras pessoas que Jesus, a luz, estava a caminho pra salvar a humanidade. Jesus é a luz do mundo. Exato. A nossa luz. Mas eu também gostaria de deixar claro que Jesus, a luz do mundo, nos apresenta a Deus. Então, temos um Pai. Em João 1, 12, diz assim, Mas a todos quantos o recebem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creram no Senhor, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em toda a Bíblia, Deus deixa claro que Ele é o nosso Pai. Isso é muito importante quando as pessoas sentem falta disso. Mas Deus é o nosso Pai. Jesus veio pra apresentá-lo. João 1, 18, diz, Ninguém jamais viu Deus, porém o Deus migênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. O que isso significa? Você pode não ter visto Deus ainda, mas Jesus veio pra revelá-lo a você. Então Jesus, o Filho de Deus, veio e fala pra você, Você tem um Pai. E eu te ilumino. Pra você espalhar. Glória a Deus. Exatamente. E também, se nós somos filhos, nós também temos atitudes. As obrigações de um filho. Exatamente. Então eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Marcos 16, 15. Com certeza você já ouviu falar sobre esse versículo. E olha, lá vai dizer assim, E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Essa é uma das nossas maiores funções, dos nossos maiores mandamentos. Que nem a gente já leu em João 1, 7 e 8. A gente percebeu que João foi escolhido pra dizer pras pessoas que Jesus estava vindo. Que Jesus vivia. Então essa é a nossa função. Nós temos que espalhar a luz da palavra. Porque Jesus já veio e ele deixou tantas coisas pra nós. Ele deixou um livro muito maravilhoso. Cheio de luz. Cheio de luz. Pra que nós pudéssemos ler e então espalhar essa luz. E quer ver? Abre lá em Salmo 119, 105. E que diz assim, ó. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. E luz que clareia o meu caminho. Então, nós cristãos, nós pessoas que conhecemos a verdade da palavra. A luz da palavra. Nós precisamos levar essa luz pra aqueles que estão em trevas. A luz, ela vence as trevas. E as trevas, na nossa vida, podem ser no cotidiano, né? Todos os dias. Podem ser nossas inseguranças, medos, pecados. Mas Jesus é essa luz que as trevas não conseguem prevalecer. Dando espaço pra Jesus na sua vida, as trevas não conseguem ficar ali. Então o pecado vai embora, a insegurança vai embora. Tudo isso. Porque Ele te colheu e te iluminou. Nós temos que ter essa certeza de que nós temos um Pai. De que nós temos alguém que nos ama e que sabe por isso. E esse Pai deixa bem claro que tem planos pra nós. Em Jeremias 29, 11 diz assim. Só eu conheço os planos que tenho pra vocês. O de prosperidade e não de desgraça. E um futuro cheio de esperança. No próximo versículo, Deus ainda confirma. Sim, sou eu, o Senhor, quem está falando. Então o nosso Pai, Ele tem planos pra nós. Então esse Pai, desde o princípio, pensa em nós. Em Gênesis 1, 26 diz. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós. Que se parecerão conosco. Desde o princípio, Deus quis cuidar de você. E no começo do universo, Ele fez questão de colocar os seus próprios traços em nós. Então quando nos olhamos no espelho, temos que nos lembrar de Deus. Vendo a Esther, eu me lembro de Deus também. Vendo a Gabi, eu me lembro de Deus. Vendo nossos amigos, nós nos lembramos de Deus. Que Ele se faz presente todos os dias, como luz para o nosso caminho. Amém. Então vamos recapitular, pra gente não esquecer. Quais são as funções de Jesus na nossa vida, Gabi? Ele nos ilumina, nos salva, nos torna filhos de Deus. Exatamente. E quais são as nossas funções? Pegar por todo mundo e espalhar essa luz que recebemos. Porque de nada vale a luz ficar dentro de nós, escondidas. Temos que mostrar essa luz e revelar ao mundo. Que precisa muito desse amor e cuidado de Deus. Exatamente. E esse amor e cuidado de Deus, ele se aparece de uma forma de paternidade. Então não se esqueça disso. Deus é o seu Pai, Jesus é a luz. E você é aquele que deve espalhar o que o Senhor fez na sua vida. Deus abençoe você. Tchau.